planilha grátis versão 2.0 da estratégia 14 dos 21 e que que eu vou explicar tudo Vamos para a vinheta gente, já se fala Sensacional gente, que demais viu Ó, é a primeira vez que está aqui no canal? Prazer, meu nome é Adriano, sou um dos porta-vozes aqui da Loto Mais Fácil E a gente fala de loteria todo dia, tá? Com muito otimismo, positividade, fomentando prosperidade E juntando, né? Pra nossa comunidade, sempre com muita responsabilidade, tá? Então faço o convite pra você, se inscreve aqui no canal, clica no sininho, ativa as notificações Não perde a gente de vista e aí tem acesso a todo esse conteúdo que a gente compartilha com as loterias, tá bom? Das loterias, fechado? Você que já é inscrito, que já é parceiro, já é parceira Estamos juntos, fechados, unidos e comprometidos nessa jornada, hein? Vão pra cima e toca aqui, ó Tamo junto E ó, não tá entendendo nada? Adriano, que roupa é essa? Sou novo no canal, o que é essa capa aí? Dia 6 de novembro, tá? Sábado, às 21 horas Nós teremos aí Nosso evento, os Templários da Távola É nesse próximo sábado agora, tá? De noite, no sábado, aquele momento relax Vem participar da nossa live, do nosso evento dos Templários da Távola Nós vamos ter um conteúdo sensacional Vamos ter presentes, vamos ter sorteio Vai ter muita coisa bacana na live E também o lançamento da nossa plataforma, do nosso sistema e da Távola da Sorte, tá? Então se inscreve no link que tem aqui, ó Na descrição do vídeo Primeiro link ali, você clica Pra você colocar seu nome, seu e-mail E não perder a nossa live, aí O momento tão esperado pra nós, aí Por toda a nossa comunidade No dia 6 de novembro Beleza? Vamos lá, gente Ó, o que que eu vou trazer hoje aqui? Planilha grátis 21 dos 14 Versão 2.0, hein? Vou tirar o capuz agora Pra Gravar aqui Mais tranquilo, né? Então olha aí Essa planilha foi lançada recentemente E nós recebemos lá uma sugestão Ah, Adriano Consegue colocar a parte da contagem Do valor dos prêmios Pra todos os jogos lá pra mim? A gente achou legal Consegui adicionar E nós já trouxemos a planilha atualizada aqui, tá? Planilha completa Ideal, o seguinte, gente A planilha, ela funciona melhor em computador, tá? Notebook, né? Desktop, enfim Fica a melhor utilização pra planilha Pra quem tem Excel instalado Vai lá e usa Fica muito bom No celular Realmente é um pouquinho Mais difícil de utilizar, tá? Até por isso que a tábola vai vir aí Porque planilha A gente vai continuar tendo Mas o acesso às estratégias Vai ser muito melhor Pelo celular, tá? Aqui Pelo celular você consegue usar Tem que baixar o aplicativo Excel No teu celular, tá? Vai lá Utiliza Daí você com calma Consegue usar a planilha Mas precisa de calma Funciona mesmo melhor No computador, tá bom? Vamos lá, gente Ó, a planilha aqui Nós temos botões aqui De interação com a Loto Mais Fácil Que é lá em cima aqui, ó Nosso Telegram Aqui Deixa eu dar um zoom aqui Será que eu consigo? Até desconfiguro um pouco Mais alto, tá vendo? Fica melhor de ver Eu acho aqui, ó Nós temos aqui O Telegram Temos o Instagram Da Loto Mais Fácil Nosso Instagram Oficial O YouTube Aqui de repente Você encaminha Essa planilha Pra algum amigo Algum conhecido Vai ali, clica E aí chega no nosso canal Ali O que é um Uma Uma grande oportunidade De termos mais uma pessoa Aqui na nossa comunidade, né? Aqui também O nosso Zap Bolões Quer participar de Bolão? Não importa o dia Que você tá vendo esse vídeo Se é uma terça Uma quarta Uma quinta Não importa Ó, até as 16 horas A gente tem Bolão ali A venda Você pode clicar Participar E vir conosco Na estratégia Pro dia que você estiver Vendo esse vídeo, hein? A gente tá ali Te tira suas dúvidas E você participa conosco, tá? Aí, o que nós temos aqui, ó Deixa eu diminuir ela aqui, ó Aí Nós temos aqui em cima Descritivo, né? Estratégia 21 dezenas Com 6 fortes E 15 variáveis Para 14 pontos Planilha gratuita Ó, o oferecimento Távula da sorte, né? Tá nascendo aí A távula A gente tá muito feliz Que essa semana Que avança aí De maneira consistente Com o nosso sistema Aqui embaixo Você digita 6 números mais fortes Por exemplo Ao digitar aqui, ó Ele marca aqui No nosso visual Tá vendo? Aqui você pode ter De maneira visual A distribuição Das dezenas No volante Aqui O lembrete Para o nosso evento Da távula Se você ainda Não tá participando Não participou Clica aqui Vai abrir o link Para você Aqui embaixo Você pode, ó Complementar as dezenas Mais, ó, 8 São as 15 variáveis, tá? 9, 10, 11, 12, 13 Vou colocar ali, ó 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 e 25 Aleatoriamente escolhi Seis números fixos E de restante As variáveis caíram aqui Tá bom? Ah, se você Essa aqui também Foi uma sugestão Do último vídeo Que se repetiu O número fixo Entre o número variável Agora a planilha avisa, tá? Então a gente tem isso daí Para facilitar Aqui embaixo É um conferidor Tá bom? Note que ao digitar Os seis números fortes E as 15 variáveis Todos os jogos Aqui embaixo Foram criados Esses jogos Só são criados A partir do momento Que digita, ó Todas as dezenas Lá em cima Quando você digita Todas Aí sim Os jogos Aparecem aqui Em ordem crescente Com filtros Né? E filtros Aqui você pode utilizar Para a posição das dezenas E de pares Moldura Primo Fibonacci Múltiplos de 3 Tá bem completa Tá? Tá bacana mesmo Pra que servem Os filtros Para jogar aí Com uma estratégia bacana Só que Com menos jogos Né? Lógico Perde um pouco A garantia da planilha Em questão matemática Mas ao você acertar Os números Com certeza Aumenta muito A chance de ter bons prêmios Aqui, gente A planilha Você acertando Os seis números fortes E o restante Dos nove Do sorteio Entre As 15 Que você escolheu A planilha Pega Garante Matematicamente 14 pontos Tá? Vou fazer um teste aqui Colocar um 2, 3, 4, 5, 6 As nossas fixas E colocar ali Dezena 8, 9 Dezena 10 11, 12 20, 21 24 E dezena 25 Só após digitar Todas as dezenas A gente tem aí O conferidor E olha Que demais Hein? Aqui, ó Por que eu estou animado? Porque nessa simulação Aleatória Mas É aleatório Mas colocando Os números Dentro do nosso esquema Dentro do nosso esquema Dentro do nosso esquema Privilegiando o acerto Da planilha Era para ter uma garantia De 14 Aí bateu um pouco De sorte E teve aí 15 pontos A gente quer isso na prática Com jogo registrado Né, pessoal? Eu entendo, tá? Mas a estratégia é muito forte Hein? Como foi falado no outro vídeo Foi aí Com a sugestão Do Amaury Olaia Grande amigo aí Parceiro do canal Um abração Amaury Que fez a sugestão E a gente está trazendo Uma versão atualizada aqui Hein? Aí o que nós temos aqui De novidade? Ó O valor dos prêmios O valor feito Por faixa de prevenção E o saldo financeiro O custo dessa estratégia Hoje que a Loto Fácil Está R$2,50 É de R$530 Esse é o custo São 212 jogos Para você registrar eles Na amplitude Ou seja Se for registrar todos E eu sei que é muito Por isso que tem filtro Mas se for registrar todos Sai um custo de R$530 Você pode dividir com 10 amigos R$53 para cada um Ou um pouco mais Dependendo se você for Prestar isso como serviço Cuidando da sua responsabilidade Então tem muita coisa bacana E dá para viabilizar a estratégia Neste caso Pagando R$1.500.000 De 15 pontos Ainda tivemos mais R$1.690 de prêmios Com 13, 12 e 11 pontos Hein? Demais pessoal Cadê o de 15 pontos aqui? Está aqui ó Jogo 87 Com 15 pontos Essa é a simulação Mas e se eu errar uma fixa Em vez da Da 6 Ter vindo aí A dezena 14 Olha Não pegou os 15 Tirou a garantia dos 15 Mas Pegou 14 pontos Mesmo errando uma fixa Se errar duas fixas Ah veio 23 Chegamos ainda A 13 pontos Mas Como foi só 1 de 13 E 20 de 11 Aqui ó Deu R$125 de prêmio E o custo foi de R$530 Ficou um débito De R$405 Então essa parte financeira Aqui da planilha Ela foi adicionada agora Para você aí E fazer suas simulações Sonhar Imaginar ali os 15 pontos Atrair Porque é muito bacana Com os acertos Aqui nós temos O link de pesquisa Pode fazer Peraí que Só enroscou aqui o pé Pode clicar aqui Vai abrir uma pesquisa De conteúdo Para você fazer conosco E ir na lota mais fácil E aqui embaixo Tem o nosso WhatsApp Que é o 41984534921 Tá? Tem bolão todos os dias Gente Então não se sinta só Se você está vendo Esse vídeo de madrugada E quer participar De um bolão amanhã Se for aí Um dos dias de aposta Se não for domingo Manda a mensagem No nosso WhatsApp Ali é 41984534921 No primeiro horário Ali a gente vai responder A gente conversa E tira as dúvidas E você vem participar Do bolão conosco Fechado? Não esquece Deixa o like Se inscreve no canal Clica no sininho E ativa as notificações Essa planilha É totalmente de graça Para fazer download E para isso acontecer Você acessa Loto mais fácil .com.br Tá? Loto mais fácil .com.br Vai no menu Clica no menu Vai em planilhas Tá? Ao clicar em planilhas Vai abrir lá A nossa central de planilhas E haverão Dezenas Tá? De planilhas Para fazer download Lá Eu tenho certeza Que você vai gostar Demais Das estratégias Que estão lá E totalmente liberadas Estão de graças Para você fazer download E usar De graça Beleza? Gente Então vai lá Descrição do vídeo Tem o link Para você se inscrever E participar Do nosso evento Online Gratuito Que é a nossa live Especial Do dia 6 de novembro Às 21 horas Templários da távola A equipe toda Vai estar aqui Não tenho dúvida Nenhuma Que você vai gostar Demais De estar conosco Nesse dia Fechado? Comenta no vídeo O que você achou Da estratégia Se você gostou Da atualização E fala aí também Se já recebeu Seu convite Se já agendou No seu tempo O momento Para estar conosco No dia 6 Beleza? Chegou até aqui Palavra-chave do vídeo Templários Gente Um grande abraço Joga com responsabilidade Nunca jogue com o dinheiro Que não tem Jogos são para maiores De 18 anos Que nós não prometemos Mais dinheiro Mas Que ó A gente promete Mais oportunidades Até mais Tchau Tchau